Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão da Estrategista, neste momento para fazer a análise da LOG, Commercial Properties, a operação de gestão de propriedades logísticas, galpões modulares especificamente, a operação alinhada com a tese, forte crescimento até o momento, peso do crescimento por alavancagem visto na operação, o segundo trimestre com forte redução nessa alavancagem, e aqui a gente tem a continuidade da reciclagem de ativos, afetando a alavancagem, um movimento positivo e casado com o proposto pela gestão. Melhoria do ticket médio previsto, prevista na análise passada, se confirma aqui, fica em 19 alguma coisa, daqui a pouco aparece aqui, alguma melhoria da margem quarter on quarter versus trimestre anterior, que devem ter ainda mais evolução nos próximos trimestres, especialmente com o arrefecimento das despesas financeiras, que nesse momento de antecipação de empréstimo, por aí vai, ainda tem ali um custo que acaba pesando. A abertura da estrutura acionária na tela, aqui o que eu falo de skin on the game, de ter participação no negócio nesse tipo de operação versus fundo de investimento imobiliário se apresenta, fica visto mais claramente, não só os controladores ali com a participação bem relevante, obviamente, mas os administradores também com participação na operação, coisa que não acontece em fundo de investimento imobiliário, onde eu tenho ali dinheiro de cotista, pura e simplesmente. Evolução do preço do ativo, desde a última análise na tela, algum nível de acordada do mercado após a divulgação desse resultado, está nada vagamente próximo de realista, muito caminho ainda para andar, para chegar num nível ali próximo do que eu vejo como razoavelmente irracional. O plano todos por um e-mail que vai ser cumprido vira log 2 milhões, está na tela o planejamento, então a gente vê ali um alinhado com o caráter da gestão, eu vejo como positivo, especialmente no cenário de inflexão do macro, redução de taxa de juros e por aí vai, é um crescimento agressivo ali contratado para os próximos anos. O restante da operação é extremamente alinhada, a gente tem vacância, inadimplência e concentração dos clientes na tela, a gente vê a forte redução da concentração dos clientes ali, quando da venda mais agressiva de galpões, que tinha uma participação mais forte da Amazon, com 84% dos contratos maiores que um ano, o que é bem positivo, não tem dificuldade de refazer aqui os contratos também, no trimestre passado, por exemplo, foram 100% renovados, aqui eu não sei se o percentual foi maior ou menor, mas geralmente é muito pouco que não é renovado. Mais importante do que isso, a operação tem conseguido fazer o repasse acima da inflação pelo quinto trimestre consecutivo. Então, o repasse ali do custo das taxas cobradas acima da inflação. Passando ao do Diligence, a gente vê uma receita líquida com uma queda de 16,2%, quarter and quarter versus o trimestre anterior, 18,7% versus o mesmo período do ano passado, isso, obviamente, dada a reciclagem de ativos, se eu estou liquidando galpões que eu tinha na minha operação, eu começo a ter uma redução óbvia no tamanho da operação, justamente nesse momento, para ajuste da posição, liquidando os que são menos interessantes, para a gente poder construir ativos mais vinculados à estratégia. O EBITDA de locação, queda de 15,1% year on year, 20,3%, desculpa, quarter and quarter, 20,3% year on year. O FFO, também de locação, 14% de queda, quarter and quarter, 25,2% year on year. Tudo alinhado com o esperado aqui da operação. Nas margens, a gente vê, já vê, melhoria quarter and quarter versus o trimestre anterior, especialmente na margem líquida, um ganho de 3 pontos percentuais aproximadamente, que deve ter continuidade com os efeitos da redução da alavancagem, além da inflexão do macro. A gente tem o efeito positivo de redução do endividamento versus a operação, além disso, o benefício da redução contínua e palatina dos juros. A gente vê a terceira queda de juros essa semana em meio ponto percentual. Resultado bem alinhado com o esperado, ainda com forte espaço para melhoria das margens, especialmente com a redução das despesas financeiras, que a gente deve ver nos trimestres à frente. Eu vejo o movimento estratégico aí feito pela operação como muito positivo, de ajuste aí da operação. A alavancagem ajustada por recebíveis com forte redução novamente, a gente vê ela indo a 1,2 vezes dívida líquida sobre ebítida versus 2 vezes dívida líquida sobre ebítida no trimestre anterior e 2,8 vezes no primeiro trimestre. Então, nesse ano, a alavancagem teve uma redução de 2,8 para 1,2, certo? Então, bem agressivamente reduzindo. Isso mesmo com reciclagem de ativos e redução no ebítida. Então, a gente tem, de fato, uma raquetada no endividamento. No que tange dívida líquida sobre patrimônio líquido, a gente tem aí 9,8%, vindo de 19,2% no trimestre anterior, vindo de 32,2% no primeiro trimestre. Então, bem, bem, bem forte a redução. Positivo e alinhado com o proposto, a minha posição está aqui do lado. A operação no-brainer não exige muito aqui entender o porquê que é positivo. Feijão com arroz, previsível e consistente a gestão, com ótimo planejamento e ótima execução. Já planejada e mais uma esticada nos investimentos de ampliação da operação, que vai casar com a inflexão do macro, deve ser bem positivo. Empresa preparada para tirar proveito do momento, com a redução na alavancagem, deve trazer ganho na operação financeira, o que a gente já vê, mas deve ver ainda mais agressivamente nos próximos períodos. Longo prazo, muito positivo. Ganhos com a consolidação da expansão feita, o que deve ter efeito muito positivo no médio e longo prazo, aliando o tamanho maior e menor custo de carregamento da dívida com atitude conservadora no momento. O preço muito descontado e dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises do final de semana. Valeu galera, beijão!